Vai tirar a carga aqui. Vai cair, vai cair agora. Virou, virou. Caralho. É sim, o termo é muito pescovidade. Ó. Vou botar do lado de lado. Vou virar, viu? É, bicho é prejuízo da porra daí, ó. É, bicho é prejuízo. Vou botar do lado de lado. Vou botar do lado de lado. Qualquer lugar só tem que dar não. Tem que cair da carne. Tem que cair. Não quero ver quem tem cair. Tá?